Caburelelo, pessoal Cabure, nas redes sociais aí, tem falado comigo e tem cobrado, né? E perguntado, né? Cadê o Caburelelo? Porque já tem uns dias aí que nós não gravamos nenhum vídeo, que nós não conversamos aí com os fãs seus, né? E agora te encontrei aqui na Praça de Jussara, falei, vamos perder a oportunidade não, vamos bater um papo com o nosso cantor Caburelelo, autor aí da música, o sucesso aí, Piu Piu Sabiá. Onde é que você estava, Caburelo? O que foi que você assumiu, meu amigo? Rapaz, eu estava fazendo umas empleitas, fazendo um grande trabalho nas margens do Três Marcos, um proprietário lá de Umas, o vendedor Toro Juninho. Então é o seguinte, a gente tem que fazer os trabalhos lá na roça, e final de semana a gente recebe as ligações para fazer um showzinho em tal lugar, tal lugar, a gente tem aquela chance no final de semana. Então como deu final de semana, agora graças a Deus eu terminei o serviço e estou por aqui agora, e deu certo da gente fazer um grande trabalho em Jussara, Goiás, para os amigos ouvintes ouvirem e assistirem. Porque a vida, Caburele, não é só de música, né? A vida não é só festa, né? Tem também que trabalhar, né? E você tem outras atividades, que é a sua atividade que toda a vida você fez, que foi de tocar as suas empreitas, né? É, eu sou um cantor com o nome de empreiteiro. Cantor e empreiteiro é igual misturar a Milton Lelo com o Caburelelo, né? Aí a gente faz assim o trabalho. Do suor vem o trabalho, do trabalho vem a comida. Da comida vem o prazer, né? Então quer dizer que a gente mante trabalhar na roça e cantar. É o meu sonho, graças a Deus, e realizei meu sonho, graças a Deus. Sou um cantor e empreiteiro, trabalhador, desse jeito. Caburele, você está com o violão aí? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o Caburelelo, né? Você é o cover do Hamilton Lelo, saudoso Hamilton Lelo, né? Saudoso Hamilton Lelo, realmente. Como é que foi, Caburele? Você pegou esse gosto aí pela música e você pegou esse estilo aí do Caburelelo. Como é que isso começou? O sonho para realizar, ele vem de berço. Então quer dizer que eu nasci com esse dom e não sabia. Quando eu completei seis anos de idade, eu descobri que eu tinha esse gosto. Meu padrinho me deu um compactzinho, música do Hamilton Lelo. Então eu guardei no coração, quando eu cresci, mais um pouquinho. Toda a vida eu fui pequeno, graças a Deus, mas sou macho. É, homem, trabalhador. Aí quando eu cresci com idade de seis anos e pouco, eu já peguei uma autoridadezinha de cantar as músicas do Hamilton Lelo. Aprendi quase tudo. Então tá um negócio, pra tudo tem que ter uma cabeça, uma memória, um bom sentido, um esforço, uma luta pra todo mundo gostar e incentivar. É onde todo mundo me incentivou. Pra mim gravar a primeira música e eu gravei a primeira música do Hamilton Lelo, que toda a vida eu fui fã da música do saudoso Hamilton Lelo. Pois é, Caburé, eu sei que você tá com esse violão aí e vamos perder a oportunidade, não. Eu queria pedir pra você, se você tiver condição, de fazer um pedacinho aí, uma palinha aí, de um grande sucesso do Hamilton Lelo, desses que te inspirou a ser o Caburé Lelo. Certo, tá beleza. Eu vou fazer o gosto do amigo Nilson Almi e o gosto dos amigos do Brasil, que todos acessem a internet e veem o Caburé com um bonito trabalho. Feio, fraco e forte. É desse jeito. 3F. E vamos começar no violão que Deus me deu. O violão do coração do Caburé Lelo, cover do Hamilton Lelo. Então a primeira música que eu cantei foi igual o Hamilton Lelo. Um bolerão com a montanha maior do mundo. Vou procurar a montanha maior do mundo. E vou subir pra ver se vejo o mundo inteiro. Assim talvez avistarei o meu amor. Oh, então consigo encontrar teu paradeiro. Desse jeito a música do primeiro LP do Hamilton Lelo foi a primeira música que eu cantei. Ritmo do Hamilton Lelo, a montanha maior do mundo também. Aí comecei. Pois é, Caburé. Vamos falar então um pouco mais sobre o Caburé Lelo. Aqui nós mostramos o Lelo, que é o cover do Hamilton Lelo, um saudoso cantor que fez muito sucesso. Essa música que você cantou, a montanha maior do mundo, foi um grande sucesso aí. Quem tá ouvindo aí certamente já ouviu em algum momento aí essa música. Mas eu Caburé, da onde que veio o nome Caburé? Caburé é o seguinte, eu gostava muito, entusiasmado, ser um pinhão de rodeio. Nessas alturas eu tinha sete anos de idade. O saudoso Missy, é irmão do saudoso Jovens Costa. Tem a fazenda Guaira, é a fazenda que eu nasci, quase nasci os dentes ali. Aí nós montávamos em bezerro de tardezinha pra treinar pra pinhão de rodeio. Como eu trabalhei seis anos, eu rodei montando também. Nessas alturas, eu caí do bezerro, aí eu tomei o apelido de Caburé. Aí eu comecei a pegar o violão, tomei o apelido de Caburé Lelo, cantando a música do saudoso Hamilton Lelo. Então, o Caburé veio desse tombo aí que o bezerro te deu, né? Você era criança ainda, né? Que o bezerro te deu aí quando você tentou aí ser pinhão de rodeio. É, o bezerro me deu um tombo que eu em vez de ir pra frente eu andei de ré umas duas braças. Aí eu lembrei, falei, eu tenho que ir pra frente porque um dia eu vou ser pinhão. E trabalhei, não rodei seis anos. Trabalhei e ganhei. E toda vida que eu montava eu ganhava, sabe? É, mas tombo na terra da prefeitura, sabe? Eu caía, levantava, montava duas coisas que eu ganhei muito em rodeio. Mulher e tombo. É desse jeito. Pois é, então assim nasceu o nome do Caburé Lelo, né? O antigo ex-pião de rodeio, né? Realmente. Que tava ganhando demais, né? Muito tombo, né? E resolveu então seguir só aí nas músicas, né? Vamos puxar aí mais um aí do Caburé Lelo? Realmente, a música do Hamilton Lelo fez ele sofrer demais da conta. É aquela também, música da Lilia. A Lilia é a que deixou ele apaixonado lá em Rio Verde das Abóboras. Então é o seguinte, ele tinha essa música que fez um sucesso louco. E eu tenho ela também no meu CD gravado com minha voz. Na gravadora Léo Estúdio. Chama assim, é Lilia com Caburé Lelo. Lília, eu estou apaixonado, eu estou desesperado, eu tenho o que lhe dizer. Lília, eu estou sofrendo tanto, este meu amargo pranto é por causa de você. Tenho certeza que você não acredita, o amor da primeira vista causa uma paixão. Mas eu confesso, fui no seu primeiro olhar, senti você plenetar dentro do meu coração. Hamilton Lelo foi um cantor do Brasil, não, do mundo. É igual o Caburé Lelo, graças a Deus. Estou seguindo com muito prazer e alegria. Pois é, Caburé. Agora eu fiquei sabendo aí, vamos ver se é verdade, que eu estou aproveitando. Não posso deixar passar essa oportunidade de estar aqui com você. Para nós saber se é verdade e também levar o conhecimento dos fãs, do pessoal que está assistindo a gente. Realmente. Está vindo uma novidade aí, um CD novo. Já está aí no forno, já quase para sair. Graças a Deus. Estou sabendo aí que é o Léo Estúdio, que vai gravar, que é um estúdio que grava para artistas profissionais de toda a região, do estado de Goiás inteiro, Mato Grosso e tudo. Vai fazer o seu novo CD. Isso é verdade, esse CD o pessoal pode esperar que está chegando aí com regravações novas, músicas novas. Quer dizer, recheado aí de muita coisa boa. Graças a Deus, com certeza é verdade. É verdade que o público está sabendo, o público sabe primeiramente que o Caburé Léo é um cantor. A Dona Branca é a prefeita de Sara Goiás, a pessoa muito legal. Então é o seguinte, ela está me dando uma força muito na flodocultura para me encantar. Vai ter um novo CD de 2023 no dia 28 do mês que vem, se Deus quiser. De maio. Então você está recebendo um apoio muito importante aí, esse apoio cultural para a gravação do seu CD. Graças a Deus, recebo com muito carinho e delicadeza que eu mereço. Sou muito trabalhador e mereço muito dos amigos, porque a Dona Branca sabe o que eu sou em Cidade de Uçara e em todo o Brasil onde eu ando. Tem muitas músicas que pode acessar no meu trabalho no Facebook, música de fogueira, música de carnaval e música dos palques da cidade. E música do Hamilton Lelo, né? Tem um pedacinho aí para nós do Murmúrio das Águas, né? Você vai cantar só um pedacinho, o pessoal pode depois procurar nas nossas redes sociais, no canal Notícias Araguai, que vai encontrar o clipe lá completo. Murmúrio das Águas. Ontem eu chorei demais, tanto que eu nunca tinha chorado, ao ver as águas daquele rio, recordei muitas coisas do passado. Recordei quem me faz sofrer, essa dor que os poucos me consomem, parece que até as águas do rio em Malmúrio vive falando o seu nome. Desse jeito. Bacana, Caburel. Nós estamos aqui na Praça da Matriz de Uçara, né? Está aqui a Avenida José Bonifácio, ali a Avenida Marechal Rondon, né? E toda hora passa um carro aí, passa os fãs aí gritando com o Caburel Lelo, né Caburel? Isso é bom demais, não é? Graças a Deus. Eu não ando um metro sem a pessoa falar assim, meu amigo Caburel Lelo, como é que você está? E eu falo assim, respondo com um novo carinho. Meu amigo da paz, sou todo seu, com muito amor e carinho e delicadeza. Todo de vocês, graças a Deus, todo mundo gosta de mim. Aonde está o Caburel Lelo? Está em lugar, já liga para mim. Aonde tem um CD do Caburel Lelo para mim ir buscar? Pau do Cá, meus filhos, para eles ouvirem parar de chorar. Vai lá buscar o CD do Caburel Lelo. Então vocês todos estão convidados para escutar as músicas do Caburel Lelo. Novas Músicas 2023, no dia 28 de maio. Você entendeu? Caburel Lelo, você está falando CD aí, né? Agora, você parou de vender o CD. Agora, quem quiser, pode procurar que você tenha os pendrive, né? É pendrive. Agora, nós vamos trabalhar com pendrive, porque vocês vão ter o Caburel Lelo toda a vida guardado. Sem riscar, sem moiar e com muito cuidado. Então, o CD risca muito. Agora, o pendrive é mais caro um pouquinho, mas adora mais o Caburel Lelo no som de vocês. Está passando a música do Caburel Lelo lá na caminhonete. Está vendo? Olha lá, viu? Ela é desse jeito. Caburel, quem quiser comprar um pendrive com os grandes sucessos do Caburel Lelo, qual que é o telefone? Pode ligar no 98018173. Graças a Deus, nós atende com felicidade no coração e muita paz e alegria de vocês, é um dos meus amigos. E manda entregar o pendrive lá na casa do companheiro, né? Pode ser mil quilômetros. Nós manda entregar lá para você. Além de mandar o pendrive, nós ainda manda o cartãozinho para não esquecer aquele trabalho toda a vida. Bacana, Caburel. Obrigado, viu? E sucesso. Muito obrigado. Deus que abençoa pela sua oportunidade, que me deu de coração. Agradeço a Deus. Você, Nilson Almi, você é uma pessoa da cidade de Sara, graças a Deus, considerado como o maior trabalhador aqui. E o trabalho muito bem do Nilson Almi. Nós faz clipe para todo lado, todo mundo. Estados Unidos mandou, ligou para a minha estúdia e falou assim. Rapaz, mas você canta bem demais. E esse Nilson Almi é o seu professor, porque ele teve condição de jogar para nós aqui, Estados Unidos. Olha para você ver, eu acessei. Menino, velho. Os pessoal dos Estados Unidos cantam na música. Tudo que ela quer eu dou. E quando eu não dou ela chora. Já descobri que eu não vivo sem ela. E se não der para ela, ela vai embora. Piu Piu Sabiá, tem base? É, cantando. Não vamos encerrar sem pedir para o pessoal seguir, compartilhar e curtir esse vídeo do canal Notícias do Araguai e nas redes sociais, né Caburé? Justo. Gente, compartilha com o trabalho do Caburé Lelo, com o Nilson Almi, para toda a rede social do Brasil. Não esqueça de ajudar o Caburé Lelo, de ouvir, de tranquilizar a mente assistindo aquela música do Caburé Lelo, gente. Por favor, vai atender o meu pedido e seja especial, seja amigo do Caburé, que eu sou amigo de vocês de coração. Um obrigado do Caburé Lelo. Abraço.